Alô, alô, galera colorada, aquele abraço! Dunga vs. Mar, Miguel Ángel Ramírez vs. Dunga, o capitão do Tetra chutou o balde pra cima do espanhol. E com razão, falo sobre isso a partir de agora aqui no Plantão do Paulinho. Roda a vinheta! Quem acompanha o meu trabalho aqui no YouTube e também nos meus espaços da Rádio Bandeirantes sabe que eu sempre fui contra a contratação, a chegada de Miguel Ángel Ramírez para treinar o Internacional. Por que o Inter não permaneceu com Abel Braga? Agora não dá mais. Ele já foi anunciado hoje oficialmente como novo técnico do Lugano da Suíça. Faltou pouquinho, muito pouco para o Inter do Abelão ser campeão brasileiro. Certamente com o Abelão, o Inter nesta temporada seria campeão. Ou do Gauchão, que já passou, já perdeu. Ou da Libertadores, ou da Copa do Brasil. Quem sabe até mesmo do Campeonato Brasileiro. A cada jogo que passa sob comando do Miguel Ángel Ramírez, o Internacional vai perdendo qualidade. Vem regredindo. E sexta-feira, pós entrevista coletiva do Miguel, em que deu uma lenha no futebol brasileiro, como se ele fosse o bam-bam-bam, como se soubesse tudo, como tivesse a solução para tudo, como se tivesse inventado a roda, eu falei para quem me ouviu e me acompanhou também pelo YouTube, no canal Esporte Band RS, durante o Donos da Bola Rádio da última sexta-feira à noite, eu disse, quem é Miguel Ángel Ramírez para criticar o futebol brasileiro? Primeiro, que ele é um técnico inexperiente. Tem um ano no comando de times profissionais. Segundo, a Espanha levou 80 anos para ser campeã do mundo. O Brasil não espera tanto tempo assim. Nós somos pentacampeões do mundo. E agora, o Miguel Tomoni uma lambada do capitão do Tetra, revelado pelo Internacional, Dunga, do Inter para o mundo, do Rio Grande para o mundo, o capitão do Tetra, Dunga. Vamos acompanhar o que disse aí o Dunga sobre as declarações de Miguel Ángel Ramírez, o professor Ramírez ensinando o brasileiro como se joga futebol. Vamos ouvir aqui o Dunga, vamos lá. Ele, como professor revolucionário, ele tinha o primeiro de ter educação, respeitar o país que abriu as portas para ele, da condição dele trabalhar. E aí, os meus pontos de vista, tá? Ele é tão bom que não trabalhou no país dele, foi trabalhar fora. Os principais times do país dele têm treinadores estrangeiros. Isso que eles vão revolucionar, que eles sabem tudo. Ele tem 100 jogos na primeira divisão como treinador. Ele quer ensinar o Brasil. Aí ele desrespeitou os treinadores do Inter, que jogavam por uma bola, que tinham sorte. Não, o Inter tem o treinador que foi campeão invicto do Campeonato Brasileiro, que não vai acontecer mais. Ele tem o treinador que foi campeão mundial, que é o Abel, Abelão. Ganhou do Barcelona, que era a maior estrela. Ele tá na cidade onde tem dois campeões mundiais. Dois campeões mundiais que ganharam de time da Alemanha, que ganharam do Barcelona, que é do país dele, né? Mas independente da qualidade dele, se ele é bom, se ele é ruim, ele, como professor, ele tinha que respeitar a história e o país que abriu as portas para ele. E vim dizer que aqui tá tudo errado. Então, ele diz pra nós, o campeonato é muitos jogos. Ah, é só pra ele, pros outros treinadores brasileiros não é. Não tem esse problema. Mas, vamos agora um pouquinho mais forte. Com o Abel, o Edenilson jogou muito. Com o Abel, o Yuri foi goleador. Com o Abel, o Patrick jogava muito. Com o Abel, o Cuesta jogava muito. Era o melhor zagueiro do Brasil. E o Yuri era o artilheiro. Agora, todos esses jogadores não estão jogando. Não adianta tu falar em Ferrari, se tu não sabe dirigir a Ferrari. Aplausos e mais aplausos e mais aplausos e mais aplausos para o capitão do Tetra, Dunga. Parabéns ao Dunga, que em um minuto e meio resumiu tudo da maneira mais correta. Eu pergunto de novo. Quem é Miguel Angel Ramírez para ensinar como se joga futebol? Ensinar os brasileiros a jogar futebol. Calma. Se fosse o Guardiola, ok. Embora que o Guardiola não desrespeitaria, como fez o Maro, o futebol brasileiro. Se fosse o Del Bosque, campeão. Com a Espanha, ok ainda. Mas certamente o Del Bosque não desrespeitaria o futebol brasileiro. Não. O Maro não sabe mais que o Dunga, por exemplo. O Dunga falou bem. Temos aqui em Porto Alegre dois clubes campeões do mundo. Primeiro o Grêmio, lá em 83, depois o Inter em 2006. E pelo Brasil afora, temos vários campeões do mundo. Não precisa nos ensinar a jogar futebol. Sabemos muito bem. E até um outro capítulo, só vou dar uma manchete aqui, né? Um spoiler, vou gravar um vídeo mais adiante aí, para falar sobre isso. Deixamos de ganhar Copas do Mundo, quando começamos a jogar a Europeia. Não, não somos brasileiros. Nós temos que jogar como brasileiros. Isso vai ser um outro vídeo mais adiante aí. Tá certo? Se inscreve no meu canal, dá um joinha, dá um like para o Paulinho. Toca o sininho para receber as novidades aqui do Plantão do Paulinho. Tchau. É isso aí, Dunga. Parabéns. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.